Me perguntam, pra já, por que tem um movimento maior na manhã, logo até na abertura do mercado? É o seguinte, o mercado começa já, o after, o pré-mercado, ele começa já às 9 horas da noite, às 21 horas. E aí vai adentrando a madrugada, por quê? Porque às 21 horas já abre o mercado no Japão e no mercado asiático e oceania. E aí já começa a vir o quê? A famosa agenda econômica. E aí nós temos PMI, nós temos N coisas que vão saindo. E não esqueça que o que mexe no mercado é macro e microeconomia. Então é bem maior, logo de manhã, a abertura do mercado bem mais forte. Então é o seguinte, se ele começa às 21 horas, quando vai começar a fechar, nós temos uma bacia de business que é chamada. Onde acontece os famosos carry trade. Então, a alocação, quando começa a fechar o mercado asiático, o mercado já começa no mercado europeu. E no mercado europeu, vem pra onde? Pro Brasil e Estados Unidos depois, que é onde o mercado começa a abrir. Então, os carry trade começam a acontecer. E aí o que acontece? Tanto quanto entrada, tanto quanto saída de grana. Respeitando sempre o quê? Os índices econômicos. Se está bom no lugar, eu vou continuar com a grana naquele lugar, naquele país. E quando não está nada bem, alguém está pagando uns juros melhor, eu vou embora. Como aqui, por exemplo, os Estados Unidos, essa semana, pagou bem mais do que deveria. Porque a queda de taxa de juros acabou não acontecendo. Então, acabou saindo grana, inclusive, para os Estados Unidos. E voltou a ter grana aqui novamente. Por quê? Porque além dos dados econômicos vir ruins dos Estados Unidos, a taxa de juros no Brasil ainda ficou mais atraente. Então, o que aconteceu? Carry trade invertido. Então, por isso que a movimentação é feita de manhã. Por quê? Porque nós temos um câmbio que abre uma petaxe, a última delas, a 12 horas e 59 minutos, para o fechamento às 13 horas e 15 minutos. Então, tudo é feito em cima desse horário. Então, a correria da manhã é bem mais forte por causa disso. Depois da tarde, o mercado só acerta a posição. Beleza? Está feito aí.